Glória a Deus, aleluia! Paulo reconhece agora que a sua morte é iminente e descreve sua vida cristã nos seguintes termos Primeiro, considera a vida cristã como um bom combate, ela é a única luta que vale a pena Lutou contra Satanás, contra os erros religiosos dos judeus e dos pagãos Contra o antinomismo e a imoralidade na igreja, aleluia! Contra os falsos profetas, contra a deturpação da palavra, contra o mundanismo e contra o pecado Dois, completou a sua carreira em mil aprovações, dificuldades, tentações e permaneceu fiel ao seu Senhor, aleluia! Glória a Deus, durante toda a sua vida E três, conservou lealmente a fé, aleluia! Em tempo de severas provações, de grande desalento e de muitas aflições Não somente quando era abandonado pelos amigos, aleluia! Mas também quando teve de enfrentar a oposição dos falsos mestres Hoje, os falsos profetas, glória a Deus, nunca cedeu, aleluia! Ao tocante a verdade original do Evangelho Que exemplo maravilhoso, né? Paulo, quando ele morreu, ele falou Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé Que o Senhor Jesus Cristo lhe nos dê as forças Até a sua vinda gloriosa Para aquele grande dia falar Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé Porque é tempos trabalhosos Mas o Senhor vai nos dar força Discernimento e sabedoria E para isso, se você só aceitou a Cristo Como seu único e suficiente Salvador Faça ainda hoje Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida E ninguém vai ao Pai se não for por Ele A salvação é individual, não depende de pastor Depende de você Toma posição, mexa na palavra, se consagre, jejue Ore, busque a face de Deus Porque só Jesus, Ele pode te curar, salvar e te libertar Que a graça do Senhor esteja contigo neste dia E não se esqueça que Paulo, aleluia! Ele combateu o bom combate Acabou a carreira e guardou a fé Graça e paz da paz de Jesus Cristo Glória a Deus, aleluia!